O Emerson do Recortes Furo Ele manda uma pergunta Pro Ronald assim Ronald, o que você acha De estilos musicais Misturados com rap Do tipo Public Enemy Anthrax, Run DMC E Aerosmith D2, Samba, Kanye West, Daft Punk Eu também, cara Eu não gosto Eu acho uma coisa horrível Eu detesto o Linkin Park E o Linkin Park é como um todo Eu também Eu sempre fiquei perguntando Quanto tempo É o mínimo necessário Pra eu poder falar Que o Linkin Park é uma merda Depois que o maluco morreu Porque durante o tempo eu tive que fingir Que era uma banda ótima As pessoas estão sentindo O maluco morreu Saúde mental, o bagulho é sério Mas as pessoas Tipo, pô, as músicas eram incríveis E eu pensei As músicas não eram incríveis Era péssimo, cara Eu falei, o que que tá acontecendo? Na minha é Eu como adolescente Eu entendia que era péssimo E vocês como adultos Vocês estão com essa Falei, mas deixa ser Deixa ser, deixa rolar Tá ligado? E aí eu fiquei quieto Depois que passou uns dois anos Falei, já posso voltar a falar mal Do Linkin Park Normalmente como qualquer pessoa Que tem dois ouvidos funcionando E sem cera dentro dele Esse disco com o Jay-Z É péssimo Tá ligado? Eu adoro misturas Não, eu sou um grande entusiasta Cara Pô, Planty Ramp Pra mim é a maior mistura possível De rap Tem uns discos muito bons Com várias paradas Não, eu gosto Eu gosto Eu gosto quando Esse DC Esse DC não, perdão É Random C Fez coisas com Aerosmith Eu gosto dos samples De rock Que eu uso O Kanye West Ele fez Takeover do Jay-Z Com o sample do David Bowie Então eu gosto bastante Das misturas Eu acho que o rap Ele é uma grande mistura O rap Ele de verdade Ele não existe O rap Ele é Ele é Ele é Ele é O pedaço Das outras músicas Tá ligado? Ele chamava Do pedaço bom Das músicas Que era o break Que era a hora Que num disco Num disco Da época do disco Que era o sucesso Da Nova York O cara falava Meu, esse pedaço aqui É maneiro Tá ligado? E aí Esses pequenos pedaços De às vezes De músicas Que a galera Não gostava muito Mas entendia Que esses momentos Eram irados E isso aí Virou várias bases De rap Foda Então assim Eu curto bastante O rap Ele em si Ele não existe Ele é A junção De vários Breakbeats Irados De jazz De soul Loops Que puxam daí Então assim Eu gosto Das misturas Acho massa Sempre que eu ouço Um bagulho Que normalmente Que não é farofa Tá ligado? Que não é Cafona Assim Eu acho massa Então são grandes Nessa época Do Link in Park Tinha muitas Ruins Mas tinha uma Que é Não é necessariamente Rap Mas era uma Que tocava Já Wake me up Wake me up Save me from my Evanescence Evanescence Não é possível Também Não é necessário Cara terrível Não, cadê a outra parte Save me from my Não, não Deixa eu fazer Wake me up Wake me up Não sei Eu juro Não tô tentando lembrar Como é que é Olha esse momento Que a gente tá perdendo Aqui Mas essa Era muito ruim Isso era terrível E as pessoas olham pra Paparou Agora a gente entra Num ponto aí Do saldozismo Como pode ser perigoso Cara, se você entra E é o tipo de coisa Como eu vivo o meu sábado Não sei como você vive o seu Mas se você entra Na página do YouTube E aí você bota lá Tipo Felipe de Lom Garota do Verão Você coloca Kelly Key Baba Baby Ou A quantidade de comentários Que falam Nessa época Que a música brasileira Era boa E eu fui vendo isso E eu falei Caralho de maluco Que é tão doido O bagulho Foi uma bosta De onde vocês acham Que era nessa época O Link in Park Eu fico de cara Porque assim Os moleques Que tem 26 anos Hoje em dia Os caras acham Que era uma banda massa E eu falo Caralho Nunca foi Nunca foi E eles falam Porra Mas era demais E é doido Quando você cresce Com o bagulho Cara É muito bizarro Eu não entendi O que aconteceu Porque eu falei Não As pessoas que gostavam Lógico que vão ficar tristes Quando aconteceu O ocorrido Aí eu entendo Eu entendo totalmente Mas eu fui ficando Um pouco chocado Com a quantidade De pessoas Que gostavam Eu falei Sério? Isso tudo? Quando eram As pessoas mais novas Eu entendi Mas cara Quando era uma galera Que era da minha idade Que hoje em dia É Significa que você estava Curtindo de boas 15, 16 Você estava escondendo O que você gostava É Porque eu não conhecia Ninguém que eu ouvia A não ser tipo Os meus amigos Que eu falo Ah esse cara Tipo Tudo bem Ele gostava É Não é a obsessão dele Sim Aquele Tatu também Lembra dessa? Tatu Não me lembro Um casal De duas garotinhas Insuportáveis Cantando num trem Caralho Como é que aquilo Nossa A onda delas Era ser léssica E nenhuma era léssica Nenhuma era E aí Uns anos atrás Apareceu que uma Estava tipo Num bagulho De um partido De extrema direita Ah é Tá ligado Elas eram Bem o contrário Dessa revolução MTV Que aparecia E essa época Que uma galera Mais nova Fala Pô essa época Era demais Nossa era horrível Cara Eu detestava muito O Linkin Park Eu nunca vou Eu não vou entender Como as pessoas Hoje tem um saudosismo Muito estranho Sim Mas é o jovem Né cara É jovem Hoje depois daqui Meu amigo Vai trazer Uma amizade Pra gente Foda hoje Você já tá perdendo Até o O disfarce Ele já nem tá mais É a sutileza Vai lá Tunes 10 gramas De amizade Hoje parceiro Ah só pra falar Uma coisa Que a Samara Seganfredo Que fez as canecas Ela fazia Cover de De Evanescence Ela cantou muito bem Ela tem que Mandar o Vocal Só porque Eu tenho muito Essa vontade De fazer o Wake me up Wake me up Wake me up Pede pra ela Ela tem gravado Porque ela canta muito bem Ela tem um cover disso Tem um vídeo Do Filthy Frank Que era do Youtube Um cara Ele virou um Popstar Agora o Jody J.O.J.I Faz um Diplo Ele era um Youtuber Para mim é o melhor Youtuber que já teve Ele é muito graçado O humor é completamente doido Tem uma cena Que é Ele andando de skate Fumando e tocando Essa música É muito boa Wake me up Nunca vi Tirando sarro Sim, sim Claro, claro Caralho Vejam Filthy Frank Entra no Youtube Alguma das poucas coisas Que tinha boa no Youtube Não conheço Preciso prestigiar Uau Nossa Eu tava assistindo um corte aqui Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse Se inscreve aí No nosso canal de cortes Porque se não Me disseram aqui Que vão sequestrar o Bento Ribeiro Peraí Eu? 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 Eu?